Música Depois do ministro revisor da ação penal 470 concluir o voto sobre parte da denúncia que trata de corrupção ativa na sessão plenária de hoje à tarde, foi a vez dos outros ministros se manifestarem. A repórter Carolina Chaves acompanhou os trabalhos e traz ao vivo as informações. Boa noite Carolina. Boa noite William. Os ministros retomaram hoje o julgamento do item 6 da denúncia que trata do crime de corrupção ativa e que envolve 10 acusados, entre eles José Dirceu, José Genuíno, Deluve Soares e Marcos Valério. Até agora o revisor, além do revisor e do relator da ação penal 470, votaram os ministros Rosa Weber e Luiz Fux. A sessão, ela continua na próxima terça-feira. Vamos ver agora na reportagem como foi a sessão plenária de hoje. O julgamento foi retomado com o voto do revisor ministro Ricardo Lewandowski sobre a parte da denúncia de corrupção ativa. Ele absolveu José Dirceu e segundo o Ministério Público seria o mandante do esquema de compra de apoio político. De acordo com Lewandowski, não existem provas suficientes contra o ex-ministro da Casa Civil. Não bastasse a vagueza e a dubiedade das imputações assarcadas contra o réu. A realidade é que elas foram, como já assentei, cabalmente desmentidas pelas provas da defesa, colhidas sobre o crivo do contraditório. A denúncia simplesmente não menciona qual seria a ação específica praticada pelo réu, nem aquela que os agentes públicos supostamente corrompidos teriam que praticar, omitir ou retardar. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator e o revisor na condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos e Ramon Rolebar por corrupção ativa. Ela também votou pela absolvição de Geisa Dias e Anderson Adalto. A ministra condenou ainda Rogério Tolentino, Delúbio Soares, José Genuíno e José Dirceu, acompanhando o voto do ministro relator. Existe prova acima de qualquer dúvida razoável de que Delúbio Soares não pode ser responsabilizado sozinho. Então, eu concluo da responsabilidade de José Dirceu, especialmente considerando os limites da imputação e do recebimento da denúncia, nos repassos financeiros aos parlamentares do PP, do PL, do PTB e do PMDB, devendo responder por nove crimes de corrupção ativa, um para cada corrompido. O ministro Luiz Fux também absolveu Geisa Dias e Anderson Adalto, mas condenou os demais acusados sob o argumento de que, mesmo com provas indiretas, é possível a condenação por corrupção ativa. O ministro também afirmou que era impossível que os líderes políticos não soubessem de toda a movimentação para a compra de votos. Os deputados recebem salários para dar apoio ou negar apoio para votar ou para não votar, mas para ter aquele comportamento que se exige do parlamentar. Se o parlamentar recebe uma paga para exercer a função que lhe é peculiar, isto é corrupção.